O instante em que Luiz Flávio de Oliveira posta no meio de campo e apita. Fim de jogo, o que ninguém podia acreditar aconteceu. Infelizmente, logo no início nós tivemos um desastre, que foi o rebaixamento no Campeonato Paulista. Acredito que foi um dos piores momentos da minha carreira, porque eu voltei para cá, para a ferroviária, por acreditar na grandeza da ferroviária, acreditar no projeto. E eu sou um tipo de cara que eu quero vencer sempre. Na minha vida eu só quero vencer. Vencer. Não importa o que esteja na minha frente, mas eu quero vencer. E pelo fato de eu ter caído no Paulistão, acho que isso me deixou muito chateado, sabe? Muito chateado, porque não é algo que eu queria. Aí, cara, não pode. Não pode. Vem aquela sensação de incapacidade, de frustração por conta do rebaixamento. E, na verdade, foi difícil recuperar forças, né? Para poder voltar a treinar, poder voltar a se dedicar novamente, porque o baque foi muito grande. Mesmo assim, eu tinha a convicção que a minha missão ainda continuava dentro do clube, né? Que era ajudar na construção do acesso do clube, tirar o clube dessa divisão difícil, né? Que era ajudar na construção do clube, tirar o clube dessa divisão difícil, né? Quando a gente chegou, a gente já tinha mais ou menos uma comissão técnica definida e já tinha 12 jogadores inscritos, né? Então, você já tinha mais ou menos um elenco planejado. E a lista do Paulistão é curta. Eu não posso falar de cabeça aqui, mas acho que são 25 atletas. Então, assim, a gente teve pouca coisa, assim, para poder mexer no time. Então, a gente falou, ó, vamos confiar no que já está. No passar do tempo, a gente foi podendo ter mais autonomia, né? Nas decisões. A gente, de fato, de fato, virou acionista majoritário no meio do Campeonato Paulista para o final, que me dava o... Como acionista majoritário, eu tinha realmente o controle total da ferroviária, da safra da ferroviária. Então, quando a gente cai, a gente decide trazer o Júnior Chavre como executivo de futebol. A nossa chegada aqui, ela foi alguns dias depois do rebaixamento para a Série A2, né? Então, nós encontramos uma equipe muito machucada. E quando eu falo equipe, eu não falo só de atletas, não. Eu falo de toda a staff, de todos os colaboradores. E a própria cidade, né? Nós sentimos a cidade num momento de muita dor. Não era o que queríamos, mas infelizmente aconteceu essa fatalidade. Acho que isso deu um ânimo, principalmente em mim, que ficou aqui. Acreditei no projeto, em tudo que seria feito. Sabia que não seria fácil, né? Como a gente trouxe o Elano no meio da competição, a gente já trouxe o Elano porque ele tinha feito uma boa série D e já conhecia a competição. Então, a gente já trouxe o Elano também pensando na Série D. E aí, junto com o Elano e o Chavre, a gente fez uma montagem de elenco muito boa, na minha visão. Com jogadores da divisão, jogadores que tinham acesso, jogadores que eram líderes, por onde passaram. Obviamente, o elenco passa por uma questão de análise técnica, onde você busca perfis físicos e técnicos por posição, somados a essa característica que para nós era imprescindível. de atletas realmente vencedores e que tivessem esse espírito de conseguir passar por cima das dificuldades que viessem a acontecer. Fala, torcedor da Ferroviária. Quem está falando aqui é o Vítor Barreto. A expectativa é a melhor possível, né? É um campeonato muito difícil, somos sabedores disso. Eu vim para a Somana, né? Vim com um grupo bom, um grupo negro que está trabalhando forte. É muito feliz de estar vestindo essa camisa e espero dar muita alegria a todos vocês. Muito feliz, muito motivado. A expectativa é muito boa, vim com uma energia muito positiva. Poder estar ajudando da melhor forma, temos um grupo muito forte. Pode esperar um jogador com muita vontade de vencer. Estamos aí para conseguir os objetivos do clube. O clube grandioso, que é a Ferroviária, espero ajudar muito e conquistar esse acesso para a Série C. Espero que podamos fazer uma grande Série D, né? Espero poder ajudar minha equipe da melhor maneira possível. Vamos, Ferroviária! Eu sempre falo que são dois momentos distintos. Os jogadores que aqui chegaram, os jogadores que aqui ficaram. Mas teve um momento de intersecção entre esses dois momentos. E aí eu posso citar dois nomes que caracterizam bem isso. O primeiro do Ronaldo Alves, que tinha um contrato em vigência e desde o primeiro dia disse que queria ficar. Disse que efetivamente queria buscar esse acesso. Se sentia nesse compromisso. E o do Saulo, que já tinha um contrato findado e fez questão de renovar e voltar para cá. Eu vim com o pensamento de ter uma estabilidade dentro do clube, de manter uma temporada toda. Então, o que me fez ficar mesmo foi acreditar no processo que eu vim passar aqui. Então, cada etapa foi muito doída, dolorosa. Mas que no final ficou mais um grande aprendizado para a minha vida profissional e pessoal. E é uma maneira de a gente retribuir todo o carinho, todo o esforço. Era voltar para dentro de campo, treinar ao máximo e ir em busca desse tão sonhado acesso. Nós tivemos uma estabilidade muito grande no início da competição. Onde nós tínhamos muitos empates. Brasileiro Série D. A Ferroviária estreou na competição com empate em 0x0 diante do Operário. Então, nesse início, nós conseguimos controlar quase todos os jogos. Não me recordo de algum adversário dominar a nossa equipe. Uma equipe melhor do que a nossa. Sempre respeitando todos os adversários. Mas eu não conseguia identificar isso nas outras equipes. E isso era o que me confortava. O resultado não vem. Daí começa essa sensação de insegurança para todo mundo. Porque o elenco foi montado para essa competição. E requer um certo período de entrosamento. Até para nós adquirirmos confiança nos nossos companheiros ainda. Porque muita gente não se conhecia. Nunca tinha atuado junto. Nunca tinha treinado. Cada atleta veio de uma região. Eu acho que eu, particularmente, por ter disputado muitos jogos da Série D. Eu nunca imaginei que seria daquele jeito. Mas foi, tipo assim, um divisor de águas, né? Onde tudo começou. E ali a gente aprendeu muita coisa. Quem acompanhou a nossa participação na Série D viu de perto que os nossos pontos eram muito inferiores à nossa performance. Nós íamos com jogos muito interessantes, muito bons. Mas a gente nunca estava conseguindo traduzir isso em vitórias. E isso é um desgaste natural. Uma substituição do comando técnico sempre é muito difícil para o gestor. Ainda mais pela figura do Elano, que é uma pessoa que começou o processo com a gente. Começou todo o projeto dessa reestruturação conosco. E foi uma pessoa muito ética, muito efetiva em todo esse momento. Os resultados não estavam vindo, né? O time estava jogando bem e não estava vindo. E aí a gente acha que o Elano ali, ele fez uma ótima montagem de elenco. O time estava jogando bem, mas os resultados estavam vindo. E acho que ele estava um pouco... Como teve a queda e ele já não subiu outro ano, estava um pouco desgraçado com a cidade. Então a gente, como um acordo, decidiu fazer a troca. Eu acho que foi bom para a instituição. Foi uma decisão mais institucional do que qualquer outra coisa. A rapaziada ficou muito triste, né? Pela saída do Elano. Que tipo assim, querendo ou não, foi um cara que ajudou muito a gente. E foi um cara também que... A partir do momento que saiu dali do vestiário, né? Ele apontou o dedo na cara de todo mundo e falou... Gente, acreditem que vocês vão conseguir o acesso. Porque vocês são homens de verdade, vocês são batalhadores. E eu não estou falando isso da boca para fora. Estou falando isso como um ex-atleta, agora como treinador. Vocês vão conseguir esse acesso. E a chegada do Alexandre, ela passa muito pela convicção na utilização dos jogadores jovens e de quem conhecia já o elenco, mesmo à distância. E tivemos a mudança de comando, né? Aí chegou o Alexandre com nova ideia, novo estilo de jogo, modelo de jogo, padrões diferentes. Seis goleiros mais seis, mais quatro golzinhos que é a referência de dez jogadores no campo. Defendendo. Seis subindo pressão. Seis subindo pressão, ou seja, a gente já está começando a construir a pressão da gente. Beleza? E de rebote, a gente está trabalhando. Pessoal, na construção, trabalho de construção. De rebote, a construção. Só que o seguinte, a ênfase... E acredito que na hora que houve a mudança da comissão, com a chegada do Alexandre, o Alexandre conseguiu passar esse quê de confiança para nós. Ele a pegou, aproveitou um pouco o momento nosso, que era de uma confiança abalada, e ele trouxe essa confiança, ele depositou, né? Uma das coisas que ele mais falava para a gente era assim, cara, faz, errou, não tem problema, corre atrás. E eu falei para eles que se eles errarem, se a gente perdesse, poderiam colocar toda a responsabilidade em mim. Então foi praticamente uma mudança de comportamento e atitude. Isso foi a grande arma para a gente ir para essa virada de chave no início dessa trajetória. O jogo contra o Cascavel, acho que foi um divisor de águas, cara. Autorizar o início da partida, olha para o seu cronômetro. Agora sim, autoriza. Antônio Magno Lima, cordeiro do Ceará. A bola rola. Rola o início desse primeiro tempo. Zero, UFC Cascavel. Zero, Ferroviário. E o jogo, hein, tio? O jogo está... Olha, mas esse ataque lá vem Ferroviário. E o jogo do Cascavel, para mim, acho que vai ficar marcado na minha história, da minha carreira, né? Foi aonde que eu fiz meus primeiros gols como atleta profissional. Foi até emocionante um pouco de falar, porque não estava sendo nada fácil, né? E fazer aqueles dois gols e a gente conseguir ganhar ainda o jogo. Primeiro tempo, acabar 4x0 para a gente, para mim, foi um alívio demais. A porra foi essa para o Thomas. Lá pelo lado direito, ergueu a cabeça, cruzamento na área, subiu o zagueiro. Gol! Xambri Lopes foi bem mais tranquilo para o intervalo. Boa bola na frente, Vitor Barreto entrou na área, caiu. Por ali é pênalti. Equipe de Araraquara. André Luiz correu para a bola pilar, bateu. Pro gol! No momento que a gente ganhou o primeiro tempo de 4x1, 4x0, né? Que você sair do estádio no primeiro tempo ainda de jogo e a torcida da rival te aplaudir. Eu até olhei para o Ronaldo, o Ronaldo Alves e eu falei, cara, está acontecendo mesmo isso, velho? A gente está ganhando de 4x0 o primeiro tempo, cara. Abriu lá pelo lado esquerdo, lá vem ele, Pereira, entrou na área, rolou, com o bala, vai bater, provou! Então ali foi... Eu até brinquei, né? Eu falei que o Cascavel foi uma bomba de ar para a gente, né? Foi onde a gente respirou. Foi difícil muito pela partida que antecedeu, né? O jogo do Operário, porque era o jogo do Maringá. Perdemos para o Maringá. Tivemos uma conversa séria no vestiário, né, mano? Porque, querendo ou não, se a gente perde o jogo contra o Operário ou empata, a gente vai ficar o quê? Cinco meses em casa. Então, o que aconteceu? Pensamos uma coisa e a coisa foi outra. A gente... Fomos para o jogo contra o Operário, achando que ia ganhar de muitos gols, mas, tipo assim, ganhamos de 1x0. Fomos para Campo Grande, acreditando no nosso trabalho, porém, com a confiança um pouco abalada, porque daí nós não dependíamos somente de nós também. Tínhamos que contar com outros resultados, né? A grande preocupação nossa é que nós fomos para lá com, se eu não me engano, com 11 ou 12 jogadores pendurados. E eu tendo que administrar resultado no jogo, tendo que administrar jogadores pendurados para fazer troca. E fomos lá para Campo Grande, um jogo difícil, um campo que talvez não fosse o mais adequado, com iluminação ruim, gramado em condições adversas. Era um jogo que nós tínhamos que entrar com o único pensamento, que era a vitória. Só a vitória nos interessava. E durante a semana nós montamos uma estratégia de jogar com dois atacantes, tentando achar sempre espaço para poder essa bola chegar na área e a gente utilizar os dois atacantes dentro da área. Fizemos o primeiro gol logo aos 5 minutos, e depois foi anulado, um gol que depois nós fomos ver, não teve impedimento, não teve nada, foi um gol normal, mas enfim, nós buscamos ainda, continuamos buscando, e conseguimos sair de lá vitoriosos. E a gente foi para esse jogo aí com o intuito de classificar. Então acho que foi isso que fez a gente estar concentrado e acreditar até o último final. Foi onde que teve aquela bola que o Marquinho tocou para mim, explorou, e eu tive a felicidade de fazer o gol para ajudar a equipe. E um jogo bem complicado, onde nós conseguimos enfrentar essas adversidades e conseguir a classificação. E acompanhando a outra chave, nós também acompanhávamos o Orsílio Luz, e sabíamos da qualidade, tanto é que eles foram o primeiro colocado na chave deles, uma chave dificílima também, que é a chave do sul. E logo na sequência, a nossa chave cruzou com a deles, eles como o primeiro e nós como o quarto. Nós saberemos da dificuldade que a gente encontrar enfrentando a equipe do Orsílio. Mas foi um grande divisor de águas. Por quê? Porque jogar contra o Orsílio, que estava passando por um momento muito sólido dentro da competição, estava defendendo aí dois anos de invencibilidade dentro do seu campo. E olha, se depender do retrospecto em casa, a classificação deve vir mesmo amanhã, porque o Orsílio é o time brasileiro com a maior invencibilidade como mandante. São mais de 600 dias sem perder no estádio Aníbal Costa. Para mim, particularmente, foi a equipe mais forte que nós jogamos contra, é um adversário duríssimo. A equipe do Orsílio era uma equipe muito competitiva, tinha jogadores também com muita qualidade e por isso dificultaram, foi tão difícil. Mas a nossa equipe estava preparada para tudo por conta do nosso começo de campeonato, por ter sido um começo de campeonato meio turbulento. Então o nosso time acabou criando até uma casca ali, ficando mais forte por conta disso, daquele começo. Para vocês verem como as coisas acontecem, antes disso a gente já tinha falado, se a gente passar pelo Estílio Luz a gente vai subir. Porque, com todo respeito, foi um dos melhores times que a gente pegou na competição. Para a gente foi importante pegar logo esse duelo de cara, porque realmente era o jogo que a gente precisava saber o que a gente queria. Ou a gente ia estar dentro de fato na competição, ou a gente ia estar fora. Pelo fato do jogo ser muito truncado, um jogo muito difícil, acabou que terminou o jogo empate aqui. E foi para a decisão na casa deles. Era um jogo importante. Todos os jogos foram importantes, mas o jogo do Estílio era muito importante para a gente dar seguimento na competição. Jogo de mata-mata, jogando fora de casa. Eu pude fazer um gol e ajudar a equipe nesse jogo para a gente ter saído classificado de lá. Foram dois jogos distintos. A partir do 15 minutos do primeiro tempo até os 30 minutos do segundo tempo, a equipe do Estílio soube aproveitar esse momento, no entanto, que virou o jogo. A gente soube sofrer desse jogo, no entanto, que a partir do momento que nós sofremos o gol, eu mudei a equipe, nós sofremos ali com 32, 34 minutos, eu mudei rapidamente a estrutura nossa porque a gente precisava ganhar. Apesar de sair na frente no jogo, tomar uma virada ali, tinha tudo para que a nossa confiança ficasse abalada e nós perdêssemos o acesso. Naqueles momentos dentro da partida, quando você sopra uma virada daquela como foi, às vezes você acaba se destabilizando e o adversário acaba aproveitando naquele momento de fragilidade ali que você é 20, 30 segundos, que você se perde ali e o adversário acaba matando o jogo. Nossa equipe não. Nossa equipe mentalmente foi uma equipe muito forte. A gente sabia que ia ser difícil e até nos minutos finais, quando todo mundo desacreditava, a torcida deles já não acreditava mais, já estavam classificados e o nosso time sabia que a gente ainda podia. O nosso time sempre acreditou no potencial de todos. O nosso time é muito unido. Faltava... Eu não sabia o placar exato, só sabia o tempo exato. Eu só sabia que já estava nos acréscimos. Eu até virei para o Ronaldo. Falei, Ronaldo, vou para a área. Vou fazer o gol. No jogo, me lembro que ele chegou para mim no último lance lá do escanteio e falou, eu vou fazer o gol. Me recordo muito bem. Falei, vou fazer o gol. E aí o Maílson foi uma bola parada que o Marquinhos bateu. O Marquinhos bateu. O Maílson desviou. E a bola veio no meu pé, cara. Aquela sensação ali de, tipo assim, eu lembro como se fosse agora. Como se eu estivesse aqui chutando aquela bola. Esse escanteio. Esse escanteio. O Verruviara marca os números. Descabeçou. Olha o gol. Foi algo que, na hora, todo mundo comemorando, todo mundo geral não sabia para onde ia, sabe? Que sensação, cara. Sensação, acho que só de lembrar, arrepia, sabe? É uma sensação inexplicável. Para mim, principalmente, por toda a identificação que eu tenho com o clube, na hora que nós chegamos ali para a disputa de pênalti, eu falei, poxa, cara, agora chegou a minha vez, cara. Agora eu tenho que, eu vou ter que ajudar meus companheiros. Eu vou ter que fazer algo a mais por eles. Nós começamos batendo. Os nossos batedores bateram muito bem os pênaltis. e eu pude colaborar com uma defesa no último pênalti deles. E aí, a explosão de felicidade foi muito grande. Vem pra de perna à direita. Denner, Matheus, salve! Mas o Saldo não fez mais do que o que ele treina, né? Que até brinquei com ele. É um jogo que vai ficar marcado no resto da minha vida. Vou contar para os meus filhos e por assim vai. É uma sensação inexplicável. Aquela vitória nos deu uma confiança muito grande para a continuidade da competição. Nós soubemos muito, soubemos aproveitar muito esse momento, né? E, no entanto, na semana que nós chegamos aqui, eu falei para os nossos atletas que foi um jogo que demonstrou duas equipes. Uma equipe que sabe sofrer, mas uma equipe que quando está em situação adversa sabe jogar. Mas para que a gente ficar em situação adversa se a gente sabe jogar? Sabemos que eram dois jogos importantes, né? Contra uma grande equipe que era o Anápolis. Nós analisando, o professor passando as características do time deles eram jogadores rápidos, jogadores leves, jogadores que tinham um poder ofensivo muito grande e nós tínhamos que ter muita atenção. Se nós trabalhamos com a palavra da semana passada aí, merecimento, nós merecemos passar porque nós acreditamos até o final, até o último minuto. Então, tudo pode acontecer até o último minuto, tá? Enquanto o juiz não apicar o final, esse time não para. Esse time vai até o final sangrando. Tá bom? Vamos fazer um bom jogo hoje? Vamos lá, rapaziada. O que eu sempre disse, né, é que a Série D é uma competição que nós tínhamos que aprender a jogar. E todos os anos nós levamos uma certa experiência dessas disputas, né? E uma coisa que nós sabíamos que todos os adversários viriam aqui para tentar segurar o jogo e poder, como nós decidiríamos, né, fora de casa, nós sabíamos que os adversários viriam aqui para tentar segurar o jogo e fazer o resultado na casa deles. No jogo da Anápolis, nós fizemos um jogo maravilhoso, um jogo muito controlado, infelizmente teve aquele pênalti que o Saulo defendeu com os pés. Mais uma vez, muito feliz de poder ter ajudado meus companheiros. Eu sempre falo que eu não faço gols, né, não bato falta, não bato pênalti. De vez em quando eu vou para a área para tentar arriscar alguma coisa apenas, mas ali a maior contribuição que eu poderia ter dado para a equipe era com a defesa e novamente feliz e muito grato a Deus por ele ter capacitado e eu ter conseguido ajudar meus companheiros. E foram dois grandes jogos onde Deus me abençoou e eu pude ser decisivo tanto dentro como fora. E no finalzinho, eu também envolvido no nosso lance do gol, né, acabei levando a bola para o fundo, puxei para dentro e consegui achar o Paulinho, né, consegui fazer um belo cruzamento para ele, o Paulinho muito eficiente quando tem a infiltração dentro da área, deu uma cabeçada certeira e um a zero para nós uma grande vantagem, já que o adversário veio para tentar nos surpreender. Olha, um gol importante, né, sabia que precisava muito desse gol e estava trabalhando para isso. E ele veio numa hora tão especial, né, sabemos que é um jogo de mata-mata, umas oitavas de final, precisando fazer o dever de cabo com uma grande equipe que é o Anaps, conseguimos sair na frente e esse gol é muito especial. Dedico a toda a minha família, a minha esposa que está grado, o beijo, a amor, te amo. E se você vai, novamente, está vindo o Samuel aí, esse gol é especial para ele. Mas seguimos, seguimos trabalhando com os pés no chão porque ainda tem mais 90 minutos lá em Goiás para que possamos buscar essa classificação para o quarto. Nós vamos dar um milímetro de combustível para eles. Se controla nas redes sociais, para fazer algo seguinte, quem acha que futebol é fácil, não é para estar aqui. Isso aqui é um time de ônibus. Isso aqui é um time de verdade. Sabe por quê? Porque a gente já podia ter se fundido no primeiro tempo. Nós sabemos do que nós somos capazes. Defender o pênalti, nós nos mantivemos organizados para caralho e a todo momento em cima dos caras, no gogol dos caras. Nós tentamos, a todo minuto, buscar a vitória. E nós conseguimos. A gente tem que valorizar assim porque ganhar o jogo é difícil para caralho. Fazer gol é difícil para caralho. Só que nós conseguimos. e esse gol vai valer muito para o nosso jogo da volta. Só que é o seguinte, vamos ter tranquilidade. Como o Thiago também falou, cuidado para a gente não dar arma para os caras. Parabéns para todo mundo e valoriza assim essa vitória que ela é muito importante para nós. No jogo de volta contra o Anapes, sabíamos que a equipe deles, jogando diante do seu torcedor, iriam dar mais dificuldade para nós. Era natural que eles viessem para cima da gente, dificultando a nossa estratégia para aquele jogo. Anapes para o Anapes, vamos subir a pé, vamos subir a pé, vamos subir a pé. Boa da bola onde estiver apontado mexe a bola lá no trato do campo dos caras, joga a resposta para eles. Bola difícil, do jeito que ela tem e volta. Joga a resposta e a posição. O mais importante, agressivo em cima dos caras, jogo de posição em cima dos caras, fazendo os caras até para trás. Subir pressão do seu bote deles, não deixar ele respirar. Não pode faltar o mesmo, principalmente o rodal, o salão, o que gosta mais de se expressar. Comunicação, gente. Não é fechar o passeio e falar, depois que ele vai tear, o que é distúrbio, todo mundo se abraça. O mais importante é que vai sair daqui classificado, classificado, inteligência. Tá ligado? Inteligência para jogar e classificado para marcar. Gente, Deus já repetiu essa vitória. Mas para isso, a gente chegar lá dentro e buscar. Tá ligado? Tem uma diferença, todo mundo junto, todo mundo lido, classificado. Tá ligado? Mas no primeiro tempo, nós suportamos muito bem, conseguimos colocar a nossa identidade, a maneira como a gente joga tanto dentro como fora de casa, no jogo de lá. E no primeiro tempo, uma bela trabalhada, uma bela tabela entre Tomás, Vitor Barreto e Pilar. Eu pude entrar ali na entrada da área e acertar um belo chute, que deu tranquilidade para a equipe, que deu a tranquilidade de sair na frente do placar, de sustentar o jogo naquele momento e consagrar aquela classificação. Do tamanho do Anápolis tentar se consolidar. Em Ferroviária, pode pintar a chance do primeiro gol. O chute de fora do Paulinho na travessança! Gol! É da Ferroviária! É da Ferroviária! E a Ferroviária! É da Ferroviária! Vamos, um passo! Respeitando com humildade, a Ferrinha está conquistando. Obrigado, Deus! Vamos, Ferrinha! Galera, galera! Emocionante, né? Momento especial. O grupo está de parabéns. Seguimos, vamos lá. Agora faltam mais dois para conseguir o primeiro objetivo. Vamos com tudo! Vamos nos invidiar, Ré! Eu sou um filho, né? Vamos nos invidiar, Ré! Agora, vamos nos invidiar, Ré! É da Ferroviária! É da Ferroviária! É da Ferroviária! Bom, gente, vamos lá. Vamos lá, rapaz, Mas a gente vai sair feliz pra caralho Desde o primeiro tempo A gente saiu um pouco, mas a gente se pegou pra caralho A gente nunca deixou de cair Até o velho pôr pro Almeida Mas a gente foi dentro A gente foi dentro, foi um homem pra caralho pra poder controlar todo o jogo Tanto ofensivo como defensivo Parabéns pra vocês Não vai adiantar nada, essa retomada linda de nós tivermos até agora Se em duas semanas a gente jogar fora de cima Não podemos dar brecha Nós precisamos agora mais do que nunca Sendo o mais profissional possível, mais concentrado possível Menos egoísta possível Porque a gente tem que saber ouvir o companheiro Tá todo mundo querendo Mas nós não podemos ser egoístas ao ponto de achar Que nós somos superiores também Porque há dois meses atrás a gente tava fudido Ninguém acreditava mais em nós Só nós, só esse pessoal que tava aqui dentro acreditou Então nós temos duas semanas Pra gente poder comemorar Duas semanas de muita entrega, de muita dedicação De muita união, muito empenho Pra gente atingir o nosso objetivo A Ferroviária está mais uma vez nas quartas de final da Série D O próximo adversário é o Souza da Paraíba Depois de tudo que nós havíamos passado dentro da competição E todas as frustrações que nós tivemos no passado Ali era o momento da gente conseguir essa Vamos dizer assim, essa redenção É um adversário que também veio Pra tentar segurar o jogo Pra levar pra lá Porque eles sabiam da força dele No domínio dele A palavra que eu resumo esse grupo, cara Vai acreditar sempre O que a gente passou lá desde o começo Mas ninguém mais acreditava na gente Que a gente tava lá, lutando até o fim Então vamos Oportunidades Vai acontecer no jogo Então vamos aproveitar O melhor do jogo Eu tenho uma confiança muito pessoal minha, né Querer sempre fazer gol, né Em todos os jogos A equipe da melhor forma possível, né Isso foi muito importante, né Ajuda a gente a sair na frente desse duelo, né De 180 minutos Vamo, caramba Vamo, caramba Mas agora temos que manter muito o foco para trabalhar bem a semana e vai no chão, né? Para a gente chegar lá, se Deus quiser, garantir a vaga. E quando nós fizemos o placar dentro de casa no primeiro jogo, isso aí nos deu uma confiança muito grande. Olha, quando a gente vencemos o Souza no primeiro jogo do Mata dentro de casa, nossa equipe já sabíamos que iríamos encontrar muita dificuldade. Sabemos que o jogo de volta, eles iam criar um clima hostil como criaram, eu acredito, por parte da diretoria deles, para desestabilizar nossa equipe. Eles iam usar as armas que tinham, porque sabíamos que nosso time era muito forte também fora de casa. Então, para eles tentarem algo contra nós, eles tinham que usar alguma coisa e tentaram desestabilizar. Isso veio a acontecer logo depois da partida, né? Essas repercussões aí criadas para poder desestruturar a gente. É algo bem desgastante, né? De você só olhar informações negativas. Nós nos fortalecemos ainda mais, tanto é que no dia a dia a gente pouco falava a respeito disso, né? Porque eu acho que foi uma maneira, assim, a pior maneira de um adversário querer nos desestabilizar num momento como esse, né? De uma decisão. Aquilo não mexeu conosco. Uma, porque antes de vir para a Ferroviária eu jogava lá no Estado, né? Então eu já havia enfrentado eles, eu já sabia o que eles tentariam fazer. Foi como eu falei para todos, né? Que ninguém, ninguém iria tirar o nosso mérito de ter chegado ali, né? Com tantas inverdades que foi feito, que foi falado. Mas, tipo, eu tenho um amigo que jogou no Souza. Ele me falou que em momento algum tinha acontecido isso. Tipo, o presidente só usou como pretexto para chamar os torcedores para campo, né? E ficar contra a Ferroviária. A gente também já conhecia um pouco do presidente deles lá, né? Alguns rumores e tudo. E a gente tentava se blindar ali o máximo possível, né? E o Xavari também, dessa parte ali, extra-campo, sempre cuidou bem ali de tudo também. E a gente procurou só se preocupar só com o jogo, né? O jogo, a gente estava em vantagem. No vestiário eu falei que a gente não tinha ganho nada. Foi só uma parte dos dois confrontos que a gente ia ter. Mas o que eu quero falar para você é o seguinte. Não podemos ter soberba, pezinho no chão, sandaria da humildade. Um a zero só. E sem sombra de dúvidas foi o melhor tipo que nós enfrentamos. Melhor tipo que nós enfrentamos. Os caras empurraram a gente aqui para trás. Então é o seguinte. Muita cautela. E mais uma vez, nossa logística, nosso staff permitiu que toda essa preparação fosse feita de uma forma primorosa. Sem dúvida, essa logística para a Sousa foi um diferencial aí. Foi uma logística diferente das outras. Pelas circunstâncias da importância do jogo, que era o jogo da nossa vida, do nosso ano. Era um jogo que foi criado-se factóides aí. Então, numa região difícil, assim, né? Pelo clima, pela distância. Mas nós soubemos ao máximo blindar os atletas. Tiramos os atletas da cidade. Fomos para Sorocaba. Fomos fracionando a viagem, a logística até Sousa. Olá, pessoal do Afnilson. Estamos aqui com o lateral esquerdo da ferroviária. Nós dois fomos com o Terranho para o Maranhão. Com a sensação de viajar, viajar e não chegar aí. Vamos viajar, vamos chegar lá. Primeiramente, só agradecer a Deus, né? Por essa viagem maravilhosa. A gente sabe que a gente vai ter muitas e muitas horas de voo, né, cara? Até chegar em Força. Nossa, a gente tá bem. Temos uma semana essa área de trabalho. É muito core build, mobility build. O nosso preparador físico é muito tarado em questão física. E é isso aí. Vamos empurrar os caras, pô. Empurrar os caras. Deu o negócio pra trás. Você, tá ligado? Desce pra zero e fora. Você tá cansado, Xavier? Não. Ah, eu cansei e não morri. Então, vamos lá. Tchau, pessoal. E até com a sensação. Então, nós procuramos pensar em vários pontos que a gente não tivesse que encontrar diversidades lá de torcida, de ambiente. Então, a gente planejou isso de uma forma que a gente fosse até a cidade de Souza apenas para jogar o jogo. E após o jogo, a gente retornar para a nossa... De onde a gente voltaria para Araraquara. E eu, nas entrevistas... Na primeira entrevista que eu dei, eu falei que a gente tinha dois adversários, que é a logística e o Souza. E chegando lá, eu falei que a gente ganhou de três adversários, que foi a logística, o Souza e o calor que estava. Chegamos lá, um calor absurdo, uma temperatura muito quente. O gramado alto, onde o nosso time não tá acostumado a jogar, né? O nosso time tem um jogo rápido, toque de bola. E a vantagem que nós fizemos em casa, ela foi muito importante. Mais uma vez, o nosso time mentalmente muito forte, equilibrado e a gente conseguiu fazer um grande jogo lá. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Vamos sair daqui pra ficar, respeitando a timidez e fazendo o nosso jogo. Isso aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A equipe do Souza, uma equipe que realmente nos trouxe muita dificuldade pelo ambiente, ou seja, o campo com bastante amplitude, uma equipe que sabe explorar bem o seu território de jogo, nos trouxe dificuldade, mas mais uma vez nós soubemos aproveitar sempre no início da partida. O jogo é o jogo com o meu amor, hoje em dia, o resto da sua família, o jogo é o jogo de decisão, é isso, jogo de impressão, é isso que a gente gosta rapaziada, é isso! Quem vai tirar o nosso dinheiro? O professor falou que ele fez essa mão. É a nossa mão, é a nossa mão, é a nossa mão. Se eu olhar um pra cara do outro, e os caras tá conservando dinheiro, porque a gente vai fumar os caras pra caras. E é uma oportunidade única, eu nunca tive essa oportunidade de chegar nessa fase. E eu quero seguir adiante deles, outros pontos que nós temos, e nós vamos seguir, porque lá em cima, nós vamos se dedicar pra caralho, velho. E é esse espírito que a gente vai pra cima, e nós vamos lá, e nós vamos ter que dar um lugar ruim na verdade. U� Bolsonaro! U 거라고! Nós estamos aqui pra ganhar porra do jogo, precisamos que ganhem o jogo, gente vai jogar bonito, não interessa, mas não saiu aqui da Wort Sincara. O árbitro olha para um lado, olha para o outro. Confere o cronômetro, autoriza e a bola está rolando. Vale vaga na Série C do próximo ano. Foi uma jogada que a gente tinha treinado, tinha treinado o lateral e sabia que a bola poderia estar ali. E eu fui feliz, encontrei ela lá na área e fiz o gol. Olha a Ferroviária no ataque, chute forte é festa! Gol! Eta locomotiva! Naquele momento, depois do gol, foi uma explosão de sentimentos. A ficha não tinha caído. Eu pensei que você tem VAR, vai a do LAR. Eu fiquei pensando, puta merda, eu fiz o gol e eu tinha que me beliscar dentro do campo. O Saulo gritava, Xavier, volta para o jogo. Eu passei uns três minutos depois do gol, que eu não estava acreditando ainda que eu tinha feito o gol. Subi com o gol de Xavier, cara. Um cara que a gente brinca do interior do Maranhão. Um cara guerreiro que, tipo, eu tiro o chapéu para ele. Eu também sou do Maranhão, né? Mas, tipo, chegar no time de São Paulo e fazer um gol muito importante. Fazendo o gol logo no início e sabendo se defender. Lógico, sempre a nossa proposta foi atacar. Só que, muitas das vezes, a equipe adversária forçou a gente a andar para trás. Mas a gente teve tranquilidade, paciência. Mediante todas as dificuldades, nós soubemos sofrer e conseguiu acesso para a Série C. Gol! Agora acabou, já disse ali. O Alexandre López, técnico da Ferroviária, terminou! Ferroviária garantida na Série C! É algo que, assim, você... Cara, é real, sabe? É real. A ficha demora um pouco a cair, né? Até a gente conseguir entender que nós atingimos esse objetivo. Vamos! Sete anos de casa! Sete anos de casa, caralho! Eu amo esse clube! Vamos! Quando muitas pessoas não acreditaram, a gente acreditou até o fim. Deus não dorme, Deus é fiel! Vamos, família! É por você! Eu pensava na minha família, por tudo que a gente passou no começo do ano, por lesões que eu já tive, que também foram muito complicadas. Então, foi uma emoção muito grande e um sentimento de superação. Então, ali passa um fio na nossa cabeça, né? Desde o começo até o final. A gente se apedrejado no começo, né? Eu ficava imaginando o povo de Araraquara, né? Ficava não. Ficava não. Imaginava toda a população de Araraquara aqui, o que eles estavam passando, sentindo, sabe? O acesso da ferroviária, ela não foi só da ferroviária ou da cidade de Araraquara, ela foi do futebol brasileiro, para provar que essas coisas, essas falácias, essas situações de extracampo, né? Isso não tem mais espaço. O acesso da ferroviária, ela não foi só da ferroviária ou da cidade de Araraquara. E aí? O acesso da ferroviária, ela não foi só da ferroviária ou da cidade de Araraquara. A겠어 da ferroviária, a força 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 da ferroviária e um poste. Muitas vezes a gente fala que tirou um caminhão das costas. Ali nós tiramos um dinossauro das costas. Eu me senti orgulhoso, cara. Me senti orgulhoso demais. Tanto que eu acho que vocês viram os vídeos, né? Eu dançando no aeroporto ali pra extravasar. Só a gente sabe, mano. Só a gente sabe, como eu frisei, o peso que a gente estava carregando, né? E o peso que a gente tirou de cima da gente. Nós fomos recebidos calorosamente pelos torcedores. Ah, cara, foi muito legal, né? É como as pessoas falam, né? O povo tá feliz, né? É muito legal. A cidade, ela respira futebol, né? Tanto masculino como feminino. Tantos outros esportes também. Quando a gente chegou ali, que a torcida tava... Compareceu lá, fizeram uma festa enorme pra gente. A gente até ficou espantado com tanta gente. E, cara, foi muito legal. Aproveitei demais, né? Junto com meus companheiros, com todo mundo que tava ali. Foi uma sensação muito boa, muito legal. Fazia muito tempo que eu não participava, né? Então, foi muito legal poder ter sido recebido com toda aquela festa. E dar alegria pra população de Araraquara. E foi uma emoção enorme, cara. Foi uma emoção, assim, que não sei descrever. Você vindo, resgatando uma equipe que praticamente, totalmente desacreditada, só na fase de classificação. Você colocar a equipe num acesso, de repente chegar entre os dois primeiros melhores equipes da competição, isso já é a conquista de um campeonato. Lógico que a conquista seria a cereja do bolo. Seria a glorificação máxima do trabalho da gente. Mas eu não vejo também, como segundo lugar, não sendo a glorificação máxima da gente do trabalho. É a coroação de tudo aquilo que a gente fez. De resgatar os atletas, fazer os atletas confiarem no seu potencial, confiar no eu, confiar no nós, pra gente montar, criar uma identidade. E nós conseguimos construir a identidade. Por isso que nós chegamos até a final e quase beliscamos o título. Eu realmente fiquei um pouco triste depois do jogo do Ferroviário, porque, cara, nós chegamos, né? Então, deixaram a gente chegar. Nós tínhamos confiança, nesse momento já, de que nós poderíamos ser campeões, né? Futebol ganha um, infelizmente, não foi o nosso dia e foi o dia da equipe do Ferroviário. Valorizo, vocês são foda. Nós conquistamos um acesso, nós botamos 62 para trás. Ano que vem a gente vai disputar o melhor, porque vocês conquistaram. Isso eu valorizo. Vamos entrar lá, bota a medalha no tempo, valoriza. Uma pena, porque nós queríamos demais trazer o primeiro título nacional para o clube, né? A gente estava, esteve tão próximo dessa conquista, né? Mas fizemos de tudo, nosso melhor, nosso máximo, mas o adversário, a gente também tem que reconhecer que o adversário também teve a sua capacidade e a sua qualidade. Apresenta, apresenta muito esforço, né? Muito sacrifício, apresenta o acesso, né? Dá parabéns para todo o elenco, para a cidade de Araraquara, pelo empenho, pela ajuda. Rapaziada, eu acho que nada, nem ninguém, vai apagar o que a gente fez aqui nesse mundo. Aqui a gente chorou, aqui a gente sorriu, aqui a gente brincou. Mas nunca nos faltou dedicação, comprometimento com o clube. Ali dentro, todo mundo deu o máximo. E a rapaziada, a cara se presa, dava o máximo também. Sabe por que a gente chegou tão longe? A gente chegou de muitos querendo chegar, porque a gente soube respeitar um ao outro. A gente ajudava um ao outro. A gente se tornou uma família. A gente brincou, discutia um com o outro, mas todo o tempo estava saindo dentro de campo. Isso informou o outro. Rapaziada, eu estou orgulhoso. E eu tenho certeza também que a família de cada um está orgulhoso. Isso aqui, para muitos pode não ser nada, mas para mim isso aqui é uma vitória grande. Tá ligado, bacharel? Eu conversando com o Paulinho, falando, Paulinho, a gente vai ser campeão. Eu acho que tudo é como Deus quer. Não é como a gente. A gente não pegou carona nesse clube. Não pegou quando as coisas estavam dando certo. A gente acreditou também que eu não estava dando errado. A gente seguiu. Ó, cabeça erguida. Sabe por causa de quê? E Deus nunca nos abandonou. Porque viu que dentro de cada um tinha vontade de vencer. Vontade de coisas grandes. E, ô, podem falar o que quiserem. Coisas horríveis, podem falar todas da Gatimara. Não importa. A gente sabe quem deu nosso coração. Isso aqui, ó, serve de lição para nós. Sabe por causa de quê? Porque no próximo ano, ou em outro, ou em outro, a gente vai buscar para sempre. Tá entendendo? Mais outra. Não baixe a cabeça para ninguém. Porque deve dar todo mundo parabéns. Nós somos mais que vencedores. Ninguém. O ambiente que ali estava, junto com os líderes, que eu destaco, o Maílson, o Chico Bala, o Ronaldo, o Saulo, a gente conseguiu criar um ambiente de homem. Um ambiente de pessoas sérias, de caráter. E isso acho que foi o fator predominante para a gente conseguir o acesso da Série D. O título seria a cereja do bolo, assim, né? Vamos dizer. Mas a conquista, o acesso, essa retomada que nós tivemos dentro da competição, foi gratificante demais fazer parte desse processo, né? E eu sou muito feliz e muito grato a todos que participaram junto conosco. A gente que ficou aqui no Paulistão, a gente sentiu muito, né? O decesso. E todos os dias, assim, às vezes, quem ficou, eu, o Ronaldo, o Saulo, o Pablos, tem outros também que ficaram. A gente olhava um para o outro e falava, ó, a gente tem que subir. Aquele sentimento ali é único, especial, que com certeza será para sempre lembrado na minha vida e na minha história profissional. Acho que quando eu tive o acesso, eu falei, cara, isso sim é para mim. Eu quero vencer, cara. Eu quero vencer. Eu estou aqui para vencer. Não importa a dificuldade que venha. Eu estou aqui para vencer. Porque a gente abre mão de muita coisa, cara. Muita coisa para conseguir o que a gente se buscou e se propôs a fazer. E quando você está no futebol, a gente abre mão de bastante coisa. E aí? É difícil. Eu, particularmente, falo sempre para minha mãe e para minha filha que elas sempre são esse motivo, né? De estar nessa luta, de estar nessa vida e buscando sempre o melhor para eles. Eu costumo sempre dizer isso, né? A gente muitas vezes, para fazer o que a gente faz, para fazer o que a gente se propõe a fazer de melhor, a gente acaba se tornando um pior pai, um pior filho, um pior esposo. E a gente fica distante. A gente fica longe de tudo isso. Então, foi uma coisa inesquecível que vai ser levada para a vida toda. É como eu falei, né? Esse acesso, ele foi um acesso tão dolorido que eu acho que a maioria dos jogadores ninguém vai esquecer. Mas, cara, é só gratidão em poder fazer parte dessa história. Essa história é linda. Tenho certeza que a Ferroviária vai conquistar muitas coisas. Vai estar em lugares maiores. E eu sou extremamente grato em fazer parte dessa história e vestir essa camisa. E aí a gente conseguiu esse acesso. Para a Ferroviária, para a Aracoara. Porque a gente merecia. Eu trabalho todo mundo. E agora dá uma sobrevida aí, mais... Um ano aí, vamos para a Série C. Eu disse que a gente quer conquistar o acesso, hein? Tamo junto. Tchau, 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 tchau. E aí E aí